Vem ao palco, Marcelo José! Penso te olhando, viver distante porque... Mamãe, só pra você eu cantarei agora... Mamãe, a soridão foi para sempre embora... Estas palavras de amor... O que digo nesta canção? Creia, mãezinha querida... Sai do meu coração... Meu, minha mãe... A chama viva que me aquece é você... Toda minha vida... Eu só desejo ao seu lado viver... Sinto tremer sua mão... E a voz clara a falhar... Ao me fazer um carinho, mamãe... Numa canção de Linar... Sua cabeça está branca... Mas a luz em seu olhar... Mamãe... Só pra você... Eu cantarei... Agora... Mamãe... Ac слышima... A solidão... Foi... Para sempre... Embora... Estas palavras de amor... Que digo nesta canção, creia mãezinha querida, sai do meu coração. Não, mãe, a chama viva que me aquece é você, toda a minha vida. Eu só desejo ao seu lado viver toda a minha vida. Eu só desejo ao seu lado viver. Eu só desejo ao seu lado viver. Eu só desejo ao seu lado viver. Eu só desejo ao seu lado viver.